MÚSICA 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 Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz a você vídeos sobre transporte, logística e a vida em movimento todo dia útil. E você, claro, que transporta o Brasil de verdade. Começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E, ó, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos todo dia útil. E como vocês sabem, aqui no Transporta Brasil a gente é um bom fã de tecnologia. E aliado ao transporte tão bom, é um prato cheio. É por isso que hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante para vocês, que é um caminhão da Volvo que tem uma tecnologia que permite que ele seja controlado, operado à distância por meio de um sistema de controle remoto. Esse caminhão foi criado pela construtora Andrade Gutierrez e você conhece os detalhes aqui na TV Transporta Brasil. Se liga aí. Esse caminhão não tripulado da Andrade Gutierrez, batizado de caminhão 4.0, é um projeto da empresa em parceria com a Volvo do Brasil e a empresa de tecnologia ACR. Ele é usado para operar em barragens com risco de rompimento, como as utilizadas por mineradoras e que já tiveram acidentes graves, como foi o de Brumadinho em Minas Gerais com a perda de centenas de vidas. As áreas de trabalho nessas barragens não permitem a ação de pessoas por causa do risco e foi aí que nasceu a necessidade de ter um caminhão controlado remotamente. Basicamente, ele é um caminhão Volvo FMX 460 cv 6x4 que conta com um sistema telemático capaz de fazer o controle total do veículo de forma remota. Ele pode ser controlado a uma distância de até 2 km por meio de um sistema de radiofrequência que opera todas as funções do caminhão. Para isso, ele utiliza 7 câmeras distribuídas em partes estratégicas que transmitem as imagens de tudo o que for necessário para sua operação e conta com um sistema de alta tecnologia de emissão e recepção de sinais de radiofrequência para o trabalho remoto. Além disso, ele também pode ser operado por um motorista a qualquer momento, basta virar uma chave. Mas por que Volvo? O gerente de equipamentos da construtora Andrade Gutierrez conta pra gente. A Volvo foi a primeira empresa que desenvolveu um caminhão pesado, aliás, um caminhão, com uma direção elétrica de série. Então, essa direção eles chamaram de PDS, VDS, Volvo Dynamic Steering. Então, a Volvo foi a primeira que ofereceu esse caminhão com esse opcional de descer elétrico. Hoje, os nossos carros que a gente dirige, todos com direção elétrica. Mas os caminhões não, porque a direção para o caminhão, ela fica como a potência do sistema de direção, com um caminhão muito alto, com um tamanho de pneu, é tão pouco viável que apenas a Volvo tem isso. A VDS não é só uma direção elétrica comum. Ela absorve os impactos de você bater no buraco, de você descer aquele degrauzinho do apostamento. Mas a gente vislumbrou, o dia que nós fomos comprar uns caminhões Volvo, que a Volvo ofereceu a direção, imediatamente me deu assim, putz, essa direção pode ser a solução do caminhão não tripulado. A solução não, já tinha a solução, mas um avanço, um salto de qualidade tecnológico nesse caminhão. Foi o que o André comentou, a gente tentou uma empresa de tecnologia da Austrália, e depois acabamos com um parceiro nosso, que já estava no nosso portfólio de fornecedores, que é a CERC de São Paulo, que eles são representantes de uma marca muito forte em controle de remoto, que é a HBC, a HBC, a Matic, a Alemanha. Então, esse desenvolvimento do caminhão veio a partir desse insight, de uso de uma direção elétrica para o caminhão, e o controle remoto atuando diretamente dele, sem você precisar fazer nenhum tipo de adaptação. Qual é a grande vantagem operacional? A gente reverte ele da operação remota para convencional com um simples toque numa tecla. Você desarma o controle remoto e o caminhão está pronto para operar de maneira convencional. Você precisa operar no controle remoto? Você opera ele no controle remoto. Ah, Léo Doca, então você está trazendo conteúdo aqui sobre caminhão autônomo que tira o emprego do motorista? Nada disso. Na verdade, o que esse caminhão faz é proteger vidas, porque ele precisa sim de um operador e ele também pode ser utilizado para diversas outras aplicações. E quem explica isso é o gerente de inovação do Andrade Gutierrez, o André Medina. Eu acho que essa é a grande importância. Até quando a gente divulgou esse vídeo e tudo assim, a gente teve haters ali, né, às vezes falando, putz, você vai acabar com o emprego, vai acabar com tudo. E a primeira coisa que a gente fala é, primeiro que não é o caminhão autônomo, eu preciso do operador. Então isso aí já quebra qualquer argumento, quando eles estão falando isso, que eu preciso de operador. E o segundo é, eu estou garantindo a segurança da vida humana, né, então essa é a primeira parte. A segunda, eu estou incluindo mais pessoas nesse processo, então também é isso. Então, isso a gente quebra o argumento, não, estamos querendo demitir pessoas para tentar evitar e perder emprego, isso não é o caso, é muito pelo contrário do que a gente faz. Aí até trazendo alguns outros, né, diferenciais que a gente falou das tecnologias, né. Então hoje, basicamente, ao fazer o caminhão e fazer essas tecnologias, percebeu algumas melhorias, né. Então no cockpit, né, então hoje a gente tem um cockpit, como que a gente pode visualizar isso nas telas. Então, como que a gente era feito, a gente tinha lá quatro, cinco telas e cada uma focando, tirando um pouco a atenção do operador. Hoje a gente fez isso numa tela única, né, limpa, onde eu consigo ter como se fosse o retrovisor de um lado, o retrovisor esquerdo do outro, a visão frontal, e aí quando ele muda para a ré, eu consigo ver a visão da ré. E a alternância imediata, né, que a gente falou, de caminhão tripulado para o não tripulado. Essa operação, a distância é até dois quilômetros de distância, então também é uma distância bem grande perante os que tem aí hoje. E com a garantia do sistema ponto a ponto, né. Hoje a gente quer muito rede mesh, né, que é a rede triangularizada. Isso dava muito delay e da latência. Viu só? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa aquele joinha que ajuda demais o nosso trabalho e se inscreve aqui no nosso canal. E ó, para você não perder nenhum detalhe sobre a vida em movimento, curte a gente aqui nas redes sociais, segue os nossos perfis e também entra todos os dias no nosso site, o transportabrasil.com.br para notícias sobre a vida em movimento e sobre o transporte. Valeu demais e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus